E um homem de 42 anos foi preso por violência doméstica no bairro Turmalina, em Governador Valadares. A vítima, uma mulher de 41 anos, contou para a polícia que o suspeito, ex-companheiro dela, teria invadido a casa com um facão e tentado colocar fogo no imóvel. O sargento Marcelo Guimarães participou da ocorrência e traz mais detalhes. Nós fomos empenhados, a solicitação foi um vizinho que escutou a gritaria na casa. O indivíduo não conformado com o término do relacionamento, ele atentou contra a vida da mulher com um facão e ameaçou por fogo na casa. Ele não está satisfeito com o encerramento da relação, indivíduo usuário de drogas, está vivendo um conflito. Com essa separação dele. Estar com o facão foi necessário conversar com ele, fazer negociação para ele abandonar o facão e se render à prisão. E aí Tchau.